Uma das ferramentas que eu utilizo é o livro de ofertas e muitos alunos, muitas pessoas que me seguem me perguntam Kim, o que é um lote grande? O que você observa no book de ofertas? Entendo o seguinte, pessoal, o mercado tem um padrão e uma volatilidade média. Isso é uma volatilidade histórica do mercado e do ativo. Via de regra, aquele padrão é algo que a gente vai estar observando durante as movimentações. Então, suponhamos que o mercado tem um padrão de 300 contratos por nível de preço em média. Estou falando em média, ou seja, perceba o seguinte, tem níveis que tem 100 contratos, tem níveis que tem 500 contratos, então a gente chegou numa média aqui de 300 contratos nessa situação hipotética. Tão logo, tudo aquilo que foge de 300 contratos, ou seja, quando você percebe que tem 700, que tem mil, que tem 2 mil contratos, é um lote que vai precisar de mais demanda de dinheiro comprador, ou seja, ou de dinheiro na venda. Fluxo comprador, fluxo vendedor para fazer passar por tamanha quantidade de contratos. E isso precisa ser contextualizado dentro da atual situação de mercado. Então, logo, se o mercado está com muita volatilidade, com muito volume, a possibilidade dele engolir esses lotes grandes e seguir o seu movimento primário, ou seja, a sua direção principal, acaba sendo maior. Já quando você tem um mercado mais agarrado, mais consolidado, o que tende a acontecer? O mercado tende a ter mais dificuldade para passar por tal nível. Mas, uma resposta objetiva é tudo aquilo que foge da média que está no próprio book de ofertas. Dessa forma, você vai começar a dar atenção para pontos que são realmente mais representativos no que diz respeito a volume comprador ou volume vendedor. E isso nada mais é do que a essência do mercado, é o que faz o mercado subir ou cair. E isso nada mais é do que a essência do mercado, é o que faz o mercado, é o que faz o mercado. E isso nada mais é do que a essência do mercado.